Se você tá recebendo esse vídeo é porque alguém que estuda comigo, quer também te chamar pra aprender a fazer renda através da internet. Como o seu celular e como a sua internet pode ser uma poderosa fonte de renda. Eu trabalho com internet há mais de 5 anos e eu ensino pessoas a como fazer renda através da internet. Fazer ali seus 1.500 reais, 2.000 reais, 3.000 reais, 4.000, depende da sua dedicação também. Eu me fudi no colégio, na verdade, no primeiro ano quando eu fui pra um colégio militar também. Eu num colégio, na verdade, de preparação pra curso militar, não fazia o menor sentido. Pra Itaíme, não sei por que que eu fiz isso até hoje. Não sei por que. Aí, lá, era mais fácil de ser engraçado. Porque todo mundo era bem estudioso mesmo, bem nerd mesmo. Não existia humor, entendeu? Os professores eram os caras mais engraçados. O que? Já era... Ah, caralho! Você viu? Ele fez um pedo com a boca. Aí era impressionante, que louco. Que plateia maravilhosa.